Fala pessoal, como é que vocês estão, tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir, eu sou Quenta Moura e o vídeo de hoje é o seguinte, a gente estuda aqui sobre autoconhecimento e espiritualidade e por isso a gente sabe que a Terra é uma grande escola e estamos aqui, portanto, para evoluir. Mas assim como cada criança entra num ano escolar de acordo com o seu grau de conhecimento, nós também precisamos entender qual é o nosso grau de evolução, certo? Afinal, o despertar ou o desejo de querer aprender e crescer, ele só surge quando a gente entende que é preciso aprender, quando a gente entende que nós temos coisas a aprender. Acho que você já percebeu que o assunto de hoje é bem importante, né? Então, vamos lá? Antes da gente continuar, vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha, inscreva-se se você ainda não se inscreveu, e ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. Imagine uma criança que está em idade de cursar a sétima série do ensino fundamental, que hoje seria mais ou menos na faixa dos 12 anos de idade. Porém, essa criança, ela foi educada em sua casa, ela recebeu uma educação em casa, e até esses 12 anos de idade ela não foi para a escola. Mas a educação que ela teve, né, esse exemplo que a gente está colocando, imagine que essa criança teve uma educação muito melhor do que se fosse uma escola, muito acima do que ela receberia na escola. E então, aos 13 anos de idade, os pais decidem que ela vai para a escola para cursar o oitavo ano. O que acontece, obviamente, é que essa criança, ela vai para a escola e ela vai achar tudo aquilo muito estranho. Por quê? Porque tudo que ela vai ouvir e aprender dos professores, são coisas que ela já aprendeu, são coisas que ela já sabe. Então, ela vai ter uma sensação de ela estar perdendo o tempo dela, né, que ela vai estar como se estivesse regredindo. Nesse caso, o melhor para a criança seria fazer uma avaliação e colocá-la um ou dois anos acima, não é? Agora, imagine uma outra criança que também ficou até os 12 anos de idade sendo educada dentro da sua casa, mas, no caso dessa segunda criança, a educação foi abaixo, foi bem aquém de uma educação escolar. E então, da mesma forma, quando ela faz 13 anos, os pais decidem mandá-la para a escola, onde ela iria cursar o oitavo ano escolar. Nesse segundo caso, quando a criança chega na escola, ela muito rapidamente percebe que ela não entende o que está sendo falado, ela não consegue acompanhar, por quê? Porque o que os seus colegas, seus amiguinhos de sala sabem, são coisas que ela ainda não aprendeu. E, nesse caso, o melhor para essa criança seria fazer uma avaliação também, para colocá-la um ou dois anos abaixo. Aqui, na escola da vida, nós somos como essas crianças, ou seja, a gente não faz a menor ideia do grau evolutivo em que nós estamos. E, aqui, não tem uma escola de espiritualidade, um local onde a gente seria avaliado, e, aí, sim, direcionado para o nível adequado que nós estamos. Aliás, tem. Chama-se Planeta Terra, essa escola gigantesca onde nós estamos, e estamos, sim, sendo avaliados, para saber se temos condição para passar por um plano acima, para um plano superior. Mais ou menos como o jovem que deixa o ensino médio e, por suas notas, por sua competência, consegue entrar na faculdade. Faz parte dessa avaliação, inclusive, sabermos o quanto nós estamos interessados e empenhados na própria evolução. Mas, então, me diga uma coisa. Se você sabe que você está nessa escola da vida, e que, dependendo do seu grau de evolução, dependendo do grau que você for avaliado ou avaliada, você vai ascender para um próximo nível, você vai elevar para uma próxima instância, você não gostaria de saber qual é o seu nível atual? Em minha opinião, uma das melhores formas de a gente saber qual é o nosso estado, qual é o nosso nível de evolução espiritual, é através do estudo. Porque, afinal de contas, é somente através do estudo que a gente vai compreender o que a gente já sabe e a gente vai descobrir o que a gente não sabe, ou seja, o que é preciso aprender, o que é novo. Mas, o estudo pode levar anos ou décadas. Então, deve haver uma forma mais fácil de medir em qual grau evolutivo nós estamos. Além disso, eu já disse aqui no canal, em alguns vídeos, que não basta termos apenas conhecimento das coisas, é preciso colocar em prática, vivenciar o que se aprende para que a ciência se torne consciência. Portanto, mesmo estudando muito, isso ainda ficaria apenas no campo racional, no campo subjetivo. Entende? A melhor forma de a gente saber qual é o grau evolutivo que nos encontramos é através da vibração. Nós já falamos aqui no canal que tudo é energia, frequência e vibração. Essa famosa frase do Nikola Tesla, né? Mas se tudo é energia, frequência e vibração, qual seria a nossa vibração atual? Qual seria a sua vibração atual? A professora Lúcia Helena Galvão costuma dizer que precisamos encontrar o que nos faz vibrar. O que ela quer dizer com isso? Se eu te perguntasse o que te faz vibrar, o que seria isso para você? O que ela quis dizer é que a gente precisa perceber o que ressoa com a gente, o que ressoa com você. Enxergar isso vai te dar uma boa noção do grau evolutivo que você está. Quer ver uma coisa? Imagine uma pessoa que escuta músicas em alto volume, músicas de muita gritaria ou de pura libertinagem. Agora imagine outra pessoa que escuta músicas num tom mais sereno, músicas mais calmas e harmoniosas. Qual delas você acha que tem uma vibração maior? O que te faz vibrar? Que tipo de música te faz vibrar? E as notícias? Você acompanha as notícias mensalmente? Ou acompanha semanalmente? Ou ainda você acompanha diariamente? E se você acompanha diariamente, você acompanha mais de uma vez por dia? Duas, três, quatro vezes ao dia? O quanto saber constantemente o que acontece é importante para você? O quanto isso te prende é o que te faz vibrar? Isso porque se você vive assistindo notícias, sejam notícias de política, notícias de economia, de esportes ou notícias em geral, se você vive nessas notícias, é nessa vibração que você está. Digamos que alguém tenha o costume de gritar dentro de casa. Você acha que essa pessoa não sabe que gritar não é uma coisa boa? Claro que ela sabe. Você quer ver? Porque se essa pessoa estiver fora da sua casa, ela não vai gritar. Então, se ela não faz fora da sua casa, é porque ela sabe que não é uma coisa boa. Só que mesmo sabendo, ela grita porque gritar é algo que ressoa com a vibração que ela está. Entende? É o mesmo que uma pessoa que vive falando palavrões. Ela sabe que isso não é legal, mas ela não consegue parar porque é neste padrão vibratório que ela está. Quando alguém irritado ou irritada aparece na sua frente, você tenta contornar a situação ou você se irrita também, diz logo para a pessoa ficar quieta, diz coisas do tipo, olha, ninguém tem nada a ver com essa sua irritação. Então, nesse exemplo que eu dei, por mais que você esteja certo ou certa do ponto de vista racional, se você entrou nessa discussão, nesse conflito, é porque o seu nível de vibração está igual ao da outra pessoa. Se você prefere ver filmes de guerras, de mortes e de conflitos, ao invés de ver filmes de amor e superação, é porque é nesta frequência de vibração que você está. Na Idade Média, os romanos construíram arenas e colocavam escravos para lutarem entre si até a morte. Essas lutas atraíam milhares e milhares de pessoas que iam lá empolgadas, alegres para assistir aquelas lutas, faziam inclusive apostas, escolhiam um lado para torcer. Além disso, isso mantinha o povo focado no evento da próxima semana e da outra semana e assim por diante. Mas como o imperador conseguia levar milhares de pessoas para participarem disso com tanta empolgação? Ele conseguia porque esta era a frequência vibratória da massa. Era isso que os fazia vibrar. Pense comigo, será que uma pessoa um pouco mais evoluída espiritualmente iria curtir um evento desses? Percebe como a gente teria uma centena de exemplos para falar aqui? Será que passear num parque, contemplar a natureza, é apenas algo bonito? Ou você realmente compreende o poder energético que esses lugares têm? Será que agradecer e amar é algo admirável? Ou você realmente compreende o poder de vibrar em alta frequência? Porque veja, se tudo é energia, frequência e vibração, e se todos somos filhos da mesma fonte, todos viemos do todo, então o que nos conecta é a energia que está em tudo e em todos, certo? E assim, a minha energia tem o poder de influenciar positivamente ou negativamente outras pessoas. Sabe aquela coisa que as pessoas dizem a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser? Uma pessoa só afirma coisas assim por conta do seu completo desconhecimento das coisas que nós estamos falando. Porque o que eu faço da minha vida importa e afeta sim outras pessoas. Isso é compreender que estamos conectados, que somos parte da mesma vida. Eu não estou dizendo, é claro, que você não pode nunca assistir um filme de ação que tenha alguma violência ou que você não vá acompanhar absolutamente notícia nenhuma. Mas observe se essas coisas são constantes, se são diárias, se há algo que prende você o tempo todo. Porque a soma de tudo isso, de tudo que te faz vibrar, revela o estado evolutivo que você está. E se todos aprendermos a fazer uma auto-leitura, a gente vai poder melhorar muito mais, porque a gente vai saber exatamente o que nós precisamos melhorar. Além disso, não se esqueça de compreender como identificar o ego, pois o ego é responsável por todas as coisas que nos fazem ficar em baixa vibração. Inclusive, se você está chegando aqui agora no canal, te convido a assistir a nossa série como identificar o ego e também o despertar de uma nova consciência. Conforme cada dia que passa, se mais e mais, cada um de nós elevar a sua vibração, nós estaremos contribuindo exponencialmente para um mundo mais pacífico, mais organizado e feliz. Para um mundo mais consciente, não acha? Então, o que te faz vibrar? Recentemente, eu encontrei um documentário excelente que foi lançado há alguns anos e que foi agora legendado para que muitas pessoas pudessem assistir. Esse documentário se chama The One Field e significa o campo único. Esse documentário é um filme de aproximadamente duas horas e eu recomendo você assistir. Vai te ajudar a ter muito mais noção, uma noção mais aprofundada do que essa energia que está em tudo, em todos e mais do que isso, o poder que nós temos por ter esta energia dentro de nós. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que você possa assistir depois, ok? Comente aqui quais são as coisas boas que te fazem vibrar em alta frequência. Vou começar com um exemplo meu, tá bom? Então, eu tenho por hábito a agradecer todos os dias. Então, quando por algum motivo eu passo um dia sem agradecer, sem expressar a minha gratidão, digamos que o dia foi muito corrido e chegou no final, eu acabei capotando na cama e dormi. logo ao acordar é algo que eu faço automaticamente, porque é como se estivesse faltando algo na minha vida, entende? Essa vontade de agradecer, de expressar ao universo a minha gratidão é o que me faz vibrar. Então, agora é com você. O que te faz vibrar? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que você ama, com a sua família e os seus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. Gratidão por ter ficado comigo até agora. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir. e que todos nós juntos nos vemos. Abertura